Oi galera, eu sou a Bruna do Responde Aí e hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo super rapidinho pra tirar as maiores dúvidas que o pessoal tá tendo sobre o desafio, tá? A gente queria fazer um vídeo pra ser uma coisa mais dinâmica, pra poder se comunicar um pouco melhor com vocês mas pra não ficar muito longo eu vou partir direto pras dúvidas, tá bom? A primeira dúvida é quem pode participar? Tá, então a gente selecionou alguns cursos, né, que são essencialmente cursos de exatas e a listinha de cursos que podem participar do desafio é a análise de sistemas, a astronomia, bioengenharia, ciência da computação, economia, engenharia, estatística, física, matemática, química e sistemas de informações, tá? Então se você faz parte de um desses cursos e tiver seu número de matrícula, for matriculado atualmente, você pode participar. Se você não for, infelizmente, não pode ou se você se formou também, não pode. Tem que ter uma matrícula atual, tá bom? A próxima dúvida é o que eu tenho que fazer pra ganhar? Basicamente você só tem que ser um dos 30 primeiros a acertarem o Enigma. A gente vai liberar o Enigma no dia 31, no site respondeai.com.br barra desafio. É isso, Pepe? É, né? É isso aí. A gente vai liberar o Enigma nesse site, no dia 31, e embaixo vai ter um campo pra você ir colocando as suas apostas, né? E aí a gente vai ter uma mensagenzinha de se você acertou ou errou, e basicamente é isso. Você só tem que acertar antes de todo mundo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tá. A próxima dúvida é... Posso formar grupos com os meus amigos pra tentar acertar? Sim, você pode formar grupos. Porém, o prêmio vai ser entregue pra pessoa que acertou o Enigma, tá? Então, assim, você tava na sua conta, seus amigos se reuniram lá na sua casa pra vocês tentarem acertar juntos, e você tava logado na sua conta, colocaram lá a resposta e acertaram. Então, os prêmios, eles vão ser entregues pra você, o dono da conta. Mas o que você vai fazer com eles, não importa, vocês podem dividir. E você também não precisa avisar pra gente que você tá participando de um grupo. Você pode só juntar seus amigos e tentar resolver, mas as inscrições são individuais. O que é esse Enigma? Então, basicamente, é uma imagem com uma mensagem escondida ou criptografada. E aí, bom, você vai ter que usar lógica, um pouco de investigação, um pouco de raciocínio e sorte também. Brincadeira. Bom, quem tiver mais amigos ganha, na verdade. Pra conseguir tentar desvendar os mistérios do Enigma. E aí, a gente vai, a partir do dia 3, do 4, né, soltar uma dica por dia, uma pista por dia. E aí, as pistas, elas são mini-enigmas, sabe? As pistas, elas não são tão diretas. Você também vai ter que usar um pouco de pensamento lógico e tal, pra chegar na pista. E a pista vai te ajudar a resolver o Enigma principal. Ah, a próxima pergunta é, vocês vão dar pistas para me ajudarem a desvendar o Enigma? Como elas são? Bom, acabei de explicar isso a partir do dia 3, do 4. Enfim, a partir do dia 3, a música é de fundo, é ótimo. A partir do dia 3, do 4, a gente vai liberar uma pista por dia, pra te ajudar a desvendar, tá bom? E ao longo da semana inteira, a gente vai tentar te ajudar com essas pistas. E aí, no último dia, no dia 6, se não tiver outro ganhador, a gente vai liberar pistas, se não tiver nenhum ganhador, a gente vai liberar pistas extras no dia 7, tá? Pra ajudar vocês a continuarem tentando resolver o Enigma principal. Ah, também é importante lembrar que a gente vai dar feedback pra vocês. Então, se vocês acertarem no campozinho, embaixo vai ter o Enigma, né? Embaixo tem o campo pra vocês colocarem o que vocês acham que é a resposta. A gente vai dar feedback pra vocês, a gente vai dizer se vocês acertaram ou erraram, tá? E vocês podem tentar quantas vezes quiser. Bom, pessoal, por enquanto é isso. Se vocês tiverem mais dúvidas, é só mandar respondendo esse e-mail. Esse videozinho vai estar no e-mail aí pra vocês, então é só responder o e-mail que a gente te ajuda, tá bom? E espero muito que vocês estejam gostando de todo o processo de inscrição e gostem muito do desafio, porque a gente ficou meses cansando, com muito carinho e a gente tá muito feliz que finalmente tá acontecendo. E boa sorte, que vençam os melhores. Beijos!